E teve Marandutec, evento que tem como objetivo trazer visibilidade à vitrine tecnológica da Universidade Estadual do Maranhão, que contou com palestras e oficinas extremamente enriquecedoras. Confere comigo tudo o que rolou. Mais uma comprovação da importância que a nossa querida Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, tem para o Maranhão. Não apenas na área de ensino, através dos seus diversos cursos e campings espalhados pelo Maranhão, mas especialmente aquilo que a Universidade faz para fora dos muros, através da extensão, da pesquisa e aquilo mostrando que a UEMA é a universidade mais empreendedora do estado do Maranhão. Participei agora de um painel onde estavam presentes as hélices que representam o empreendedorismo e a inovação as hélices que movem todo esse sistema. O governo, a universidade, o setor da sustentabilidade, o setor da sociedade civil e o setor das empresas. Nós podemos apresentar o que cada um enxerga a respeito desse sistema e é muito importante que a universidade seja aquela que promove esse evento e coloca todos esses parceiros juntos para que possam discutir como melhorar essa integração para o empreendedorismo e a inovação desenvolverem não só a nossa universidade, mas como toda a sociedade do estado do Maranhão. Esse é um evento também que promove debates, palestras, painéis significativos para que sejam apresentadas as visões transformadoras da UEMA e a partir do que nós fazemos, como que nós nos conectamos com as diferentes frentes e esforços de trabalho em torno do desenvolvimento econômico do nosso estado. Marandutec é a própria vitrine tecnológica da UEMA que se conecta ao mercado e nesse ano tem como tema a economia do conhecimento, conexão, academia, mercado. Nós esperamos que nesses dois dias todos que por aqui passarem possam se conectar de uma forma produtiva em favor do Maranhão. 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 Maranhão.